Esconder agora é pra morrer Aonde que eu vou dar Tô lendo Tô lendo que o que dizem Eu quero ser feliz Envergonha pra mim Pode me abraçar sem medo Pode encostar com a mão 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 Pega tudo na been Hoje em dia Dei Tô lendo Pode encostar com a mão Tô lendo que dizem Te pediu Adiviar nessa senhora De passar a mamãe Pevar Deixou Sabe Decide D O A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL